Eu cumpro na tua vida o Salmo 91 Aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher E está no ar mais uma edição do programa Mulheres de Fé Desde já, muito obrigada pela audiência e pelo carinho Você que nos acompanha pela TV, pela Speed Fiber, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati Dalféres Muito obrigada pelo carinho dos internautas que acompanham pelo Facebook, Youtube e também pelo site tvc16.com E você vai ver nesta edição mais um exemplo de como o poder de Deus se revela na oração E como esta arma divina, com esta arma você pode ajudar a muitos cristãos perseguidos pelo mundo E mais o projeto Missionário Infantil Além das Muralhas E para falar deste assunto, já já, receba a irmã em Cristo, Carla Skoralik Veja também como você pode contribuir com a campanha de doação de alimentos e produtos de higiene da missionária Tânia Leal E nosso bate-papo sobre fé hoje é com a irmã Bernadette Carneiro Vamos para um breve intervalo e eu volto já A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Para ganhar alguns minutos, você pode por tudo a perder Quebrar as regras de trânsito não coloca em risco só a sua vida Você pode deixar a vida de uma família que não tem nada com isso em pedaços Respeite os limites de velocidade A vida é frágil Detran DF, com você na direção certa A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Voltamos e agora nós vamos assistir mais um exemplo de como o poder de Deus se revela na oração E com esta arma divina, você pode ajudar a muitos cristãos perseguidos pelo mundo Hoje o testemunho sobre oração que socorre, ajuda, auxili, toca o coração de Deus Vem da África subsaariana Vamos acompanhar Meu marido era professor Nós nos casamos em março de 2012 Ele foi morto no dia em que havia pregado em uma igreja da região Lalise é uma jovem cristã da Etiópia Em 2012, ela perdeu seu marido quando estavam casados há apenas seis meses Pastor da Bela tinha 30 anos Ele tinha acabado de plantar uma igreja quando foi assassinado por um extremista islâmico Lalise não conseguia acreditar no que estava acontecendo Depois de uma semana, fui levada para o hospital porque me recusava a comer Eu não conseguia dormir As pessoas se revezavam para cuidar de mim porque eu queria tirar minha vida Depois de alguns dias no hospital, me deram alguns remédios para aumentar o apetite Depois, fiquei inconsciente e dormi por cerca de uma semana Algum tempo após o funeral do pastor da Bela, colaboradores da Portas Abertas visitaram Lalise Seu olhar estava sem brilho, o rosto pálido e os pensamentos distantes A única coisa que eles pensavam era como ajudar uma viúva em luto Vocês me ajudaram a recomeçar minha vida me incentivando a voltar a estudar Até me deram dinheiro para comprar os livros Vieram me ver algumas vezes para me encorajar Depois, fiz o exame nacional e obtive uma pontuação alta O que me permitiu entrar na faculdade de formação de professores Por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo A Portas Abertas pôde apoiar a jovem viúva em suas necessidades básicas Além disso, Lalise precisava de tempo e do consolo do Espírito Santo Para se fortalecer espiritualmente Então, a Portas Abertas começou uma campanha de oração Por 10 anos, parceiros da Portas Abertas ao redor do mundo oraram por Lalise No ano passado, recebemos um e-mail de uma parceira querendo notícias sobre a viúva Ela queria saber como estava Lalise, a jovem viúva por quem orava há 10 anos Fiquei sem palavras e profundamente comovido com cada palavra que li naquele e-mail Saber que um parceiro está orando há tanto tempo Chorei e disse Senhor, obrigado pelas pessoas que levam o assunto a sério e estão orando pela igreja perseguida A oração pode chegar aonde não podemos ir E o primeiro pedido que recebemos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo é Oração Esse é o compromisso que podemos fazer com nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida diariamente Não imaginava que alguém orava especificamente por mim Mas quero que saibam que o Senhor ouviu suas orações Deus renovou minha mente e me casei de novo Ele me ajudou a dar à luz e construir uma família No dia 26 de maio, durante o Domingo da Igreja Perseguida Você e sua igreja podem fazer um compromisso de oração Que levará renovo para cristãos perseguidos na África Subsaariana Juntamente com milhares de igrejas no Brasil e na América Latina Podemos levar um despertar para a igreja perseguida na África Bem, quero ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social Então deixe sua colaboração com o que você puder, gente Alimentos ou produtos de higiene Porque a missionária Tânia Leal, que já esteve aqui, que você conhece Realiza e auxilia em nome de Jesus Pessoas em vulnerabilidade social Levando o alimento do corpo, claro, para a alma Que é o mais importante Mas somos carne e precisamos nos alimentar Então deixe sua contribuição na portaria da Assembleia de Deus Petrópolis Na rua Estão Luiz 369 Ou ainda aqui na TV Correio da Manhã Difícil Vitrine, segundo andar, sala 216 Porque aí nós vamos entregar a missionária Tânia Leal Que faz um trabalho lindo Não é um trabalho de agora, não É um trabalho de mais de 20 anos Então vale a pena você ajudar Deixa Jesus te usar Vamos para um breve intervalo E já já eu recebo aqui A irmã em Cristo, Carlos Coralic Com o projeto Além das Muralhas A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta E a gente vai mais devagar Pra ir mais além Eu me coloco no teu lugar No trânsito somos todos um Pra todo mundo chegar bem Relaxe, desacelere Porque a vida não tira férias Vai mais além Detran e Governo do Estado Novas façanhas A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Voltamos e agora nós vamos falar de um projeto lindo Um projeto missionário, gente Diferente Diferente pelo menos de tudo que eu já vi E eu conheci esse projeto, fiquei encantada É um projeto missionário infantil Além das Muralhas E eu converso aqui com a fundadora A idealizadora do projeto A irmã em Cristo, Carla Scoralic Tudo bem, Carla? Tudo bem, muito prazer Gratidão pela oportunidade de fala A gente que agradece Porque eu conheci o projeto Lá na casa da irmã Lina Cláter E mandar um beijo pra irmã Que também é uma benção É uma benção a irmã Lina E eu fiquei encantada com o projeto Carla Conta pra gente Quem te inspirou Como surgiu Porque sempre tem o início Toda história tem o início Sim, com certeza E eu falei Gente, que lindo esse projeto Fiz uns videozinhos Eu falei Não, preciso mostrar pro povo Não só de Petrópolis Não só dos seis municípios Que nós estamos Mas também O Brasil e pro mundo Afinal, estamos na internet Porque vale a pena Conta um pouquinho assim Da história desse projeto pra gente O projeto surge em 2020 No meio da pandemia E após um sonho da minha filha Na época com cinco anos de idade E após esse sonho Que foi um pouquinho pesado Eu fui pra oração E orando ao Senhor O Senhor me inspira Através da oração O Senhor traz algo ao meu coração diferente Eu já vinha de uma trajetória Com o Ministério Infantil Enfim Nesse sonho O Senhor mostra Cuidado com pessoas Cuidado com crianças E portas sendo abertas Após essa oração Eu entro em contato Com duas irmãs De denominações diferentes E nós marcamos uma reunião Logo após esse momento Eu vou pra laje da minha casa Abro um caderno em branco E pergunto ao Espírito Santo Agora temos uma reunião Temos convidado Que leva Dessa resposta de oração Então pessoal Que o Senhor te atrago a mim E o Espírito Santo Foi dando as coordenadas Então hoje O foco do trabalho É ouvir Ajudar E ministrar E o Senhor dá Nesse dia Na laje da minha casa Toda a coordenada Do que vai acontecer Ao trabalho Inclusive o nome Projeto Missionário Infantil Além das muralhas Porque nesse primeiro momento O nosso foco Eram as crianças E o que o Senhor Vinha mostrando Só dentro da nossa comunidade Naquele momento de pandemia Com as crianças na rua Sem acesso à escola Enfim Expostas A tudo aquilo que a gente sabe Que acontece em todo local Do mundo E começamos um trabalho A primeiro momento Com evangelismo de rua Com muito pouco recurso Mas com o coração voltado A servir E a levar a palavra de Deus Como conforto Como um momento de alegria Para as crianças Da nossa comunidade Porque nós funcionamos Fisicamente Como estrutura Hoje graças a uma parceria Com uma igreja local Dentro de uma igreja Na igreja batista Mas é interdenominacional É um projeto interdenominacional Porque o que importa É estarmos em Cristo Exatamente A igreja não salva ninguém Que salva Exatamente A nossa fé em Jesus E somos todos irmãos Sim Eu sempre falo isso aqui Porque não importa Se você é da metodista Assembleia Ou se você é da oisiana Se você São tantas denominações Não importa O que importa é que você tem Jesus No seu coração Exatamente Para ouvir a voz Foi o que você fez Exatamente Você ouviu a voz do Espírito Santo E olha a resposta Os frutos são maravilhosos Quando a gente ouve a voz do Senhor Então está lá na batista Fala para a gente Quantas crianças são atendidas Qual o trabalho Sim Nesse momento Após esses primeiros dias De evangelismo As portas começaram a ser abertas Em diversas localidades Não só portas abertas De igreja Mas pessoas que sentiram Um coração tocado Que abriam garagens Das suas casas Lojas que estavam fechadas Porque na localidade De onde nós moramos Existem vários mini núcleos E qual o lugar? Porque você falou Na comunidade Nós moramos e atuamos No bairro Independência Em Petrópolis E o bairro é muito grande A população é enorme E nós temos vários núcleos Sub, meio que sub-bairros Dentro do próprio bairro Então nós começamos a atuar E as portas começaram a ser abertas Infelizmente nós tivemos Aquele momento trágico Da nossa cidade No decorrer da caminhada Do nosso projeto E nesse momento O próprio Deus Vai abrindo leques sociais Então o projeto começa A ter atividades mais pontuais Além, claro Sem perder O caminho de evangelismo O caminho de levar a palavra De uma forma leve Aberta a todos Que o objetivo É pregar o evangelho Pregar o evangelho a todos E a porta da igreja batista local Se abre Para que nós venhamos Utilizar o espaço Para receber os recursos Que estavam chegando até nós Inspirados pelo próprio Deus As pessoas conhecendo O nosso trabalho Começam a trazer doações Voluntárias Nesse momento da tragédia Que ocorreu na cidade E desse ponto De receber as doações O projeto começa a tomar Uma outra forma E aí nós temos a ordem Como eu já disse De ouvir Ajudar E ministrar E é o que nós fazemos Dentro disso Montamos um bazar Gratuito A partir desse momento Que atende toda a comunidade Montamos também Agora Através De missionários Que nos doaram recursos Uma brinquedoteca comunitária Que vai passar A partir desse ano A funcionar De 15 em 15 dias Temos atividades de coral Com as crianças Também desse projeto E nós já alcançamos Aproximadamente 450 famílias Porque é aberto Esse ano Nós vamos cadastrar Para atividades Mais cotidianas Algumas crianças Como todo mundo Que trabalha Voluntário Sem nenhuma espécie De remuneração Todos doam Os seus talentos Naquilo que o Senhor Os inspira Os voluntários Doam os seus talentos Então temos cozinheiros Temos cabeleireiros Temos transistas Que nos ajudam Os pastores Que nos apoiam De várias denominações Hoje a nossa equipe Conta com voluntários fixos Dez pessoas De denominações diversas Ninguém É da mesma Denominação E a gente doa O amor E a palavra do Senhor Que é revelada a nós Para todos Da comunidade Abraçamos a todos As nossas portas Estão sempre abertas Tanto para as crianças E assim nós temos alcançado famílias Também É você falou Quatrocentos e poucas famílias Mas as crianças Que vão ali Que frequentam Em média De trinta a cinquenta Todos os dias? Todos os dias E os horários Nós vamos estar abrindo agora Para a comunidade Para as pessoas Que se interessarem No final do mês As nossas atividades retornam Porque nós também ganhamos Para usar esse espaço E esse espaço Era de uma antiga escola Que funcionava dentro Da Igreja Batista E o espaço estava um pouco comprometido E para a glória de Deus Recebemos doações físicas E reformamos Nós mesmo Colocamos a mão na massa E reformamos Naquilo que foi possível Para estar recebendo Toda Tanto a comunidade Quanto os pais E as crianças Num lugar Mais bonito E apresentável Para a glória de Deus Para que seja Acolhido ali De uma forma linda Levando a palavra E também Dando assistência Ao corpo Porque como bem disse você No início da sua fala Do programa Somos corpo O alma e o espírito E a gente tenta fazer Esse caminho aí Seguindo tudo aquilo Que o Espírito Santo Tem nos orientado Ao longo da nossa caminhada Que estamos caminhando agora Para o nosso quarto ano De atividade Nossos trabalhos Chegam também A outras cidades Através de amigos Parceiros Já enviamos doações Para outras localidades Outras cidades Também graças a Deus Através do nosso trabalho Como com o Bazar Missionário Chega muitas pessoas Pedindo ajuda Para outras situações Então nós encaminhamos Para a casa de recuperação Através de parceria Tudo isso feito Com muito amor E gratidão ao Senhor Tudo voluntariamente Que benção Então tem aí Vamos botar na tela Produção Atividades na brinquedoteca Sim Então está aí na tela Atividade na brinquedoteca A gente está vendo A gente está vendo as crianças Jogando o quebra-cabeça Aqui tem muitos brinquedos E esses brinquedos Foram para lá como? As pessoas doaram? Foram A primeira doação de brinquedo Foi através de um grupo de missionários E aí depois as pessoas Começaram a ver as atividades E começaram a doar esses brinquedos Esses brinquedos a gente seleciona Alguns que são pedagógicos Hoje outros só com objetivo lúdico Mesmo para que as crianças tenham acesso E outros a gente separa também Para a doação dentro do Bazar Missionário Porque tem muitas crianças Que não têm acesso Mesmo nos dias de hoje Ainda há muita dificuldade Para que as crianças tenham acesso A um brinquedo Então a gente também faz a doação Desses brinquedos que nos chegam E que não são comportados Pela brinquedoteca Para as crianças também Não só da nossa comunidade Mas para todos os lugares Onde a gente vai fazer o trabalho Evangelístico Levar a palavra de Deus Você falou bastante aí Do Bazar Missionário Lá é de graça No caso as pessoas que precisam Vão lá e escolhem a roupa As pessoas vão para esse bazar Nós acolhemos Todos que precisam Normalmente a gente costuma pedir Para que as pessoas Entrem em contato conosco Porque como é um trabalho voluntário E nós não funcionamos todos os dias Porque as pessoas têm suas particularidades E as doações ocorrem de forma gratuita E a gente só pede que entre em contato Para que possa agendar um horário Para que a gente siga tudo Todo o trabalho Essa é uma parte da equipe E uma reunião de mulheres Também que nós promovemos lá Fazemos palestras Fazemos atividades Levando a palavra de Deus De todas as formas possíveis A produção vai botar aí mais uma foto do bazar Uma pessoa ali escolhendo a roupa Então vocês recebem a doação Fazem matriagem Exatamente E distribuímos a comunidade De forma gratuita Tem uma outra foto aí Bem interessante É o que? É um culto O pessoal está de camisa vermelha Vamos mostrar aí Isso Sim Foi o nosso último culto De aniversário do projeto de três anos E também Festa da Páscoa Porque o nosso aniversário sempre cai Nesse período de Páscoa Então já está pertinho agora Sim, está pertinho Nós já estamos começando A nos organizar Para receber isso Sai para a biblioteca Que a gente já mostrou Agora tem uma outra foto É gratidão Obrigada IBV Além das muralhas Tem uma foto Sim As primeiras doações mais expressivas Nós recebemos da LBV Que era um local onde eu atuava Eu trabalhava nessa instituição E na tragédia Eles foram um parceiro maravilhoso Que atuou com muitas doações Nós pudemos alcançar Muitas famílias Que estavam em vulnerabilidade Naquele momento Isso aí é o que? É o lanchinho É o nosso banner E o lanchinho que a gente oferece Para as crianças Em todas as atividades Tem uma foto linda Do ID Sim Dos missionários Esse Das crianças Tudo de camisa branca Tudo lindo essa foto Tudo com doações Essa foto aqui Essa foto aí É a foto da professora do coral Tia Josi Com as crianças do coral Ela que faz esse trabalho Voluntário lindo Ela também é uma profissional Da área da beleza maravilhosa E daqui a pouquinho Permitindo o nosso Deus A gente vai estar oferecendo O curso também profissionalizante Para algumas pessoas É Nós recebemos aqui Dois vídeos do coral infantil Sim Do coral infantil Isso aí é onde? Isso foi uma participação Que a gente teve no Conceia Que chamaram a gente Para participar De Conselho Municipal de Nutrição Alguma coisa É porque esse pessoal em casa Entender que vocês estão envolvidos Em muitas atividades Não é uma coisa assim A gente fez As crianças vão para lá E não Essa foto Foi o dia que nós recebemos Uma monção honrosa na Alerje De uma pessoa que conheceu O nosso trabalho aqui em Petrópolis E apresentou o nosso trabalho Foi uma monção dada a mulheres Que fazem atividades sociais Nas suas comunidades E nós fomos abençoadas por Deus O Senhor assoprou o nosso nome E nós fomos lá ser honradas Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Então, aí do coral Eu não sei se a produção já Essa é o que? Essa é as meninas, né? Somos as fundadoras Nós estamos já na segunda formação Porque há um rodízio Algumas pessoas entraram Outras saíram Pastora Alessandra Borges E Andréia Maria da Costa No meio eles sou eu Você é de qual igreja? Eu sou da igreja Eu estou em casa do Elidio Amém? Esse é as crianças Fazer parte do Coral Tem algo de Coral Mamãe, mamãe, mamãe E esse já foi Eu estou em casa do Coral Porque eles têm que passar Por isso eu estava lá Sim, sim, exatamente Ah não, é lindo No Comprar Todos, né? Aqui na reunião da Lina Que faz um trabalho maravilhoso Que já esteve aqui falando Sim Ela é maravilhosa Ela já nos acompanha há algum tempo Nós já tivemos alguns encontros com ela E essa vez o Senhor preparou o momento das crianças estarem lá participando Vamos ver o que a produção tem mais lá Porque, gente, o projeto A Lenda de Morales É como você falou Ele começou com o evangelismo Continua também É importante Nós temos cultos Sim, nós temos cultos mensais com as nossas crianças E nesses cultos a gente abre para a comunidade Então é um momento em que realmente expande o trabalho Para quem ainda não conhece Nós vamos para a rua Evangelizamos antes dos cultos E fazemos os cultos nas igrejas que nos acolhem Dependendo do lugar onde a gente está naquele momento Então nós vamos para outros bairros Vamos para outras cidades Nesse momento aqui nós estamos construindo Uma possibilidade de encontro Para estarmos levando o projeto Além das Muralhas Como diz o nome mesmo Para outra cidade Com espaço físico de atuação O Senhor tem nos proporcionado isso A gente só está aguardando aí O concretizar E aí a gente depois pode entrar em contato com você E te apresentar quando esse se materializar Acho que tem mais fotos Tem a festa de Natal que vocês mandaram também Nossas festas Esse é o encontro de uma das parceiras voluntárias Acho que é a pastora Alessandra Lá com a Alina Na verdade esse momento aí Eles foram para lá Produziram as refeições Que foram doadas no nosso Natal missionário Foram 150 quentinhas que ela mandou E nós abrimos para a comunidade Para ter esse momento de encontro Isso aí é o seminário de capacitação Que o Senhor nos confiou nas nossas mãos Porque nossos voluntários todos passam por um seminário de capacitação Com cinco encontros Esse seminário agora a gente vai estar abrindo Para poder capacitar as pessoas de Ministério Infantil Que tem vontade de fazer um trabalho missionário Semelhante ao que nós fazemos Para apresentar aquilo que o Senhor nos confiou Para que nós também venhamos ser cuidados Porque um dos cuidados que nós temos É cuidar também de quem cuida E o seminário serviu para isso Que benção E aí? Esse é o nosso almoço de Natal Que com as doações feitas Foi onde esse almoço? Esse é o espaço que a gente usa da Igreja Batista É o refeitório da igreja Que nós podemos usar também em parceria E é o pastor lá na igreja? Pastor Paulo Sérgio É Ele é um parceiro fiel Apaixonado por missões Ai que benção Apaixonado por missões É porque missões as pessoas Quem não conhece Cria Tem uma lenda assim Que missões é só você ser mandado para outro lugar Sim, sim Para o país Que é importante Porque está lá na Bíblia, né? Exatamente De ir pelo mundo e pregar o evangelho É, até os confis do mundo Então tudo bem Mas você pode fazer como é feito lá O trabalho no bairro Isso é missões, gente Isso é missões urbanas, né? E às vezes a gente acha que missões É exatamente na sua fala É ir para muito longe Mas a missão daquele que serve ao Senhor Está inclinado a servir ao Senhor E cumprir o ID É todo dia É no ônibus a gente faz missão Porque a gente conhece alguém Ele prega a palavra É aquele que às vezes bate na nossa porta E a gente pode entregar uma xicrinha de açúcar Isso também é missão Isso é fazer também É pregar a palavra na ação No amor E a gente se preocupa nisso Sempre pensando na missão E como a gente tem uma característica de fazer missão urbana É no corpo, alma e espírito Tentar abraçar o ser humano como um todo Sempre levando em primeiro lugar a palavra de Deus Nunca perdendo nenhuma oportunidade para isso Exatamente, porque tem gente que fala assim Ah, mas eu não tenho dom de missionário Eu até concordo Porque é o Senhor que distribui os dons Exatamente Mas todos nós podemos e devemos contribuir com a obra missionária Como, Bet Você pode ir sendo missionária E você pode contribuir Exatamente E você pode, obviamente, deve orar pelos missionários A todo tempo Olha, se eu ficar um dia sem orar pelos missionários Eu sinto um vazio Porque eu abracei essa causa há um tempo E tem missionários que eu conheço E milhões que eu não conheço Glória a Deus por isso Estão espalhados por aí Mas o Senhor conhece Exatamente Então você ora Mesmo que você fala Mas eu não conheço os missionários Você ora porque O nosso Deus O nosso Salvador Jesus Ele conhece todos E conhece no profundo Então você, Senhor Te entrega em tuas mãos Todos os missionários E vai orando Vai pedindo Vai clamando Porque Não é a oração que tem poder O poder se revela através da oração Porque o poder vem de Deus Porque a gente fala Ah, vou fazer uma oração poderosa Não existe a oração poderosa Existe o poder de Deus Revelado através da oração Exatamente É o nosso canal com Deus Se conectar a Deus É através da oração Eu costumo dizer Que a gente age E Deus reage E a oração é isso Nós agimos E Deus reage Naquilo que Aprovera o coração dele É isso que nós temos vivido Um dos lemas também Que nós levamos dentro do projeto É põe o pé que eu dou o chão É tudo em fé Lá nós começamos Com nada Recurso algum E o próprio Deus Foi levando o nosso nome Até o coração das pessoas As pessoas mais próximas Num primeiro momento Um momento assim, né De conhecer pessoas novas E pra misericórdia de Deus Quem sabe construir um caminho De parceria E Deus tem derramado sobre nós E nós temos derramado Sobre aqueles que chegam até nós Enviado pelo próprio Deus Não importa Importando e levando em consideração Diferenças De pensamento De ideologias Mas selecionando E semeando a palavra de Deus Com muito amor Muito cuidado De toda forma Que o Senhor Eu falo com os voluntários lá Que nós somos Que nós somos Um projeto espiritual Com um braço social Porque é o Senhor Que tem nos dado Essa característica E nós temos vivido Experiências Extraordinárias Dentro do projeto Mais do que um braço social Nós temos vivido Mudanças de vida Alcançado as famílias Transformado em histórias E é isso que é o mais importante Sempre confiando Naquilo que o Espírito Santo Tem nos conduzido em tudo Naquela foto ali Que você viu De pessoas com diplomas Minhas com ID Até a cor das nossas camisas Foi direcionadas pelo Senhor Em cada tempo da nossa trajetória Então tudo tem a mão de Deus Cada movimento que a gente faz Nós perguntamos ao Senhor Podemos? É, desse jeito Devemos? Agora sim, agora não Porque o nosso Deus é assim A gente precisa estar bem atento E ir obedecendo ao Senhor Porque se Ele determinou algo Se Ele colocou algo no coração E partilou conosco A nossa parte É zelar por isso Com muito amor E é o que nós temos feito Dentro do projeto missionário Além das mulagens Nosso tempo está acabando Essa foto? Essa foto foi a apresentação Das crianças Numa igreja metodista Lá no bairro Independência E que nós fazemos O nosso trabalho Interdenomio Nacional Então nós fomos lá Com as crianças do coral E uma das meninas Que fazem parte do coral Levou até a palavra nesse dia Uma criança Nossa, pra glória de Deus Olha O programa está aberto Amém Cada novidade Por você Ou vontade de ser Eu tenho meu WhatsApp Manda Manda um texto Manda um vídeo Obrigada A gente vai atualizando aqui E é isso As coisas de Deus Elas têm espaço Total aqui Sim Porque esse programa É totalmente também Inspirado Então não sou eu Que faço o programa O Espírito Santo Que vai direcionando O programa Fica pronto Então Portas abertas aí Literalmente Glória a Deus Mais uma vez Eu agradeço Pela oportunidade Fala Você que se sentiu Tocado Entre em contato Conosco Venha colaborar De forma física Ou como a Bete disse A sua oração Vai fazer toda a diferença A sua ação também E se você quiser conhecer De mais perto Esteja aberto a isso Instagram O pessoal procurar Falar Nós temos um Facebook Facebook E um Youtube Um canal no Youtube Hoje Instagram ainda não Porque nós Como nós somos poucos Algumas coisas Estão sendo encaminhadas Para que seja feito De uma forma A honrar o nosso Deus Da melhor forma possível Verdade Então O Facebook Além das muralhas O projeto missionário infantil Além das muralhas E o Youtube também Também Que benção Carla, muito obrigada Que Deus continue Abençoando sua vida Derramando olhos Sobre sua cabeça Para você continuar Nessa direção Que você não desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Esteja no centro Da vontade do Senhor Porque quando a gente Fica no centro Da vontade de Deus Aí a nossa vida Fica na bênção Amém É verdade Ele tem cuidado De nós Com muito carinho Agradecer também A todos Que participam Lá conosco Todos os voluntários Todas as pessoas Que nos ajudam Em oração De diversas áreas Da sociedade Glorificar o nome Do Senhor Por esse espaço Que Deus continue Te abençoando E te inspirando Que cada vez mais Nesse lugar Seja um lugar Para dar testemunho Daquilo que Deus Continua a fazer Quando nós estamos Aberto E inclinados A ouvir a direção Dele Que esse lugar Seja um lugar De fala E de muita benção E de muita inspiração Para todos aqueles Que amam Nosso Deus Para a honra e glória Do Senhor Que é tudo Para ele Por ele Tudo vem dele Glória a Deus Um grande abraço E eu deixo a paz Do Senhor Com vocês Do projeto Todos A Carla está aqui Representando a todos Porque ninguém Faz nada sozinho Nosso Deus gosta De união Gosta de comunhão Entre os irmãos Então a paz Do Senhor Para todos vocês Nós vamos Para um breve intervalo E eu volto Com testemunho de fé Da irmã Bernadette Carneiro Vamos bater um papo Aqui sobre fé Afinal Mulheres de fé Já já A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é deceito Não chega em sua porta Bem, no dia em que eu escolhi Furar o sinal vermelho Você decidiu que eu não seria Mais jogadora de futebol No momento em que eu escolhi Atender o celular dirigindo Você decidiu que eu nunca mais Veria meu pai Na hora que eu escolhi Acelerar um pouco mais Você também decidiu Que minha irmã Jamais voltaria para casa Não foram acidentes Foram escolhas Escolhas erradas Podem definir vidas inteiras Detran Governo do Espírito Santo No trânsito Escolha a vida A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é deceito Não chega em sua porta Voltamos E agora nós vamos falar Obviamente de fé É o momento Que dá o nome ao meu programa É o Mulheres de Fé E eu recebo aqui Com muito carinho Mais uma abençoada De Jesus Recebo a Ivã Bernadette Carneiro Muito obrigada Pela presença Paz do Senhor Paz do Senhor Eu que te agradeço Pelo carinho A oportunidade De eu estar participando Junto com vocês Nesse trabalho Eu agradeço Eu agradeço O meu pastor Joel Porque eu pedi a benção Para estarmos aqui E eu sei que vai ser Um momento assim Maravilhoso Que vamos estar Nos edificando E que vamos Nos edificando Outras vidas Amém Irmã Você já conhece o programa É o que o Senhor Colocar ao seu coração Pode ser uma palavra Um versículo Um testemunho Que as pessoas gostam muito Porque o testemunho edifica Dá renovada na fé De quem está com a fé Um pouquinho mais Fraquinha Então fique à vontade Deixa Jesus te usar Amém Então Beth Quando você me chamou E a primeira coisa Que eu fiz Foi conversar com Deus E foi até na oração Foi na hora que Aí o Senhor falou assim Você nunca deu Seu testemunho completo Aí eu falei assim Então eu vou dar Meu testemunho Amém Porque eu acho que Eu vim através De cura De dor Né Muitos vêm Por cada um Sua necessidade Mas eu creio que Quando Deus falou Dá teu testemunho É porque Tão pessoas Que estão passando por isso E Deus diz que Há duas coisas Que tem muito envolvido Esse tempo É a depressão E a procrastinação E a procrastinação Ela traz um sentimento De você estar incapaz De não conseguir cumprir Tarefas E com isso Te traz uma depressão E eu passei por isso Eu era uma mulher do mundo Tive uma grande amiga No trabalho Que não mediu esforços Para falar de Jesus Para mim E todo mundo dizia Para ela Para falar de Jesus Para ela Para quê? Ela não vai ligar Para Jesus Eu numa faculdade De comunicação social Eu querendo já começar O estágio E ela continuou Falando de Jesus Para mim E aí eu mudei De emprego Fui para uma grande Multinacional Não quis continuar Na profissão Que eu fiz Que eu falei para você Que foi de jornalismo A publicação que eu escolhi Que foi de jornalismo E estava tudo lindo Maravilhoso Consegui Eu tinha um sonho Daquela mulher do mundo Quero ter meu carro Quero comprar meu apartamento Quero fazer minha faculdade Quero me realizar Porque se algum homem Achar que Manca que era assim Eu não sou dependente dele Eu sou independente Então essa era A minha mentalidade Então foi quando O Senhor falou para mim O amor dele Porque ele não desistiu de mim Aquela pessoa ficou falando De Jesus para mim O tempo todo E aí eu continuava Indo para Na minha época Era discoteca Boate Carnaval E um dia Eu me programei Juntei dinheiro Fui para um carnaval Em Porto Seguro Quando cheguei lá Em Porto Seguro Daquele jeito É Aí na hora Que eu olhei para aquilo tudo O que eu estou fazendo aqui Eu não tinha mais graça Dali em diante Eu não quis ir mais para a boate Não quis ir mais para Para Porto Seguro Não quis mais saber de carnaval Eu quis saber só de ser A simpatizante Que não queria mais algumas coisas Mas não me posicionava E aí comecei um relacionamento Conturbado E que chegamos ao casamento Como era muito conturbado Muitas brigas E o hino A simpatizante Participando dos cultos Eu não sentia paz Com aquele relacionamento Mas ele insistindo em casar Eu não queria Eu tinha tudo o que eu queria Eu não precisava Eu achava assim Não preciso de casamento E aí falei assim Tá bom senhor Eu vou me casar Porque eu vou me posicionar E vou me batizar Porque você sabe Que infelizmente Quando a gente está no mundo A gente mantém a relação E quando a gente está na igreja Eu falei assim Aí eu me posiciono E realmente Porque eu não queria ser crente Mais ou menos Ou eu era Ou eu não era E aí Eu peguei E Vamos casar Aí fomos casando Programando tudo Que eu sou do Rio Aí fizemos a casa Vestido de noiva Tudo Só comecei a achar estranho Que uma semana Eu não conseguia ter contato com ele Ele morava em São Paulo Já era o tempo Que ele estava chegando Com as coisas Os convites na rua E eu preocupada Aí faltou sete dias Eu falei assim Que isso? Não pode Eu não estou conseguindo falar com ele E aí eu fui descobrir Que ele acabou morando Com uma mulher Meu Deus Aí foi assim Parece que eu estou contando Uma história de uma outra pessoa Parece que eu não estou contando A minha história E aí Para mim foi para morrer Porque Eu já era uma mulher Mesmo Tendo conquistado algumas coisas Eu era Tinha um vasinho tremendo Eu era uma pessoa Insegura E quando eu passei Por aquela situação Eu tinha tido um sonho Que eu estava vestida de noiva Num campo verde E que ele me olhava de novo Eu falei Você não pode me olhar de novo Ele eu não vou casar contigo E aí eu entrei em depressão E eu não conseguia Quando eu ia para o banheiro Eu ia de joelhos Por quê? Pela vergonha Pelo deboche das pessoas comigo Você sabe como as pessoas do mundo Não liga para a sua dor Ficaram de deboche Pegaram meus No trabalho as pessoas Pegaram meu convite de casamento Eu botava ali Ponto de interrogação Tampava com corretivo Então começaram os deboches As brincadeiras E aquilo ali foi me consumindo Mais ainda As pessoas não se preparam Com a minha dor E eu estava numa dor Porque ninguém se prepara Para casar Porque não gosta Eu ia para o banheiro De joelho Eu não conseguia ficar em pé Para ir ao banheiro Eu não tinha mais sono Eu vi a noite virar Meu Deus E aí eu bati uma pessoa Na minha porta Uma amiga Dizendo que estava passando mal Alguns meses Que estava tendo um sangramento E levei ela na minha ginecologista Quando eu cheguei na minha ginecologista Eu falei Já que eu estou aqui Eu tinha plano médico Tem seis meses Ela vou aproveitar e vou Isso que eu vou fazer meu exame Ela Fiz ela Minha amiga estava com câncer Foi Foi para o Inca Fazer o tratamento E o laboratório me chama com urgência Que eu estava com câncer Meu Deus Aquilo ali A minha doutora me olhou O que foi que aconteceu Que tem seis meses Que você Não tinha nada E eu estou com o teu exame aqui Dizendo que você está com câncer No colo do útero Meu Deus Eu olhei para ela E eu falei Sim, meu chão abriu Quando você recebe um diagnóstico com câncer Como está dizendo assim Olha, chegou o final da linha Aqui acabou a sua vida E nisso você estava no processo de depressão De depressão Ainda veio isso Essa notícia Não Vou te falar o espaço Isso foi No final de dezembro Eu recebi essa notícia No início de dezembro Dentro dos dez dias De tudo isso acontecendo A dor Ela veio me atropelando Meu Deus Eu dentro do quadro de depressão As pessoas debochando de mim Meu Deus Né Brincando Ah, não diga Não, você gosteira Vamos ver quem é Não é isso O teu emocional Claro E aí veio esse quadro do câncer Aí quando eu olhei para a doutora Eu não acreditei Fiquei Zonza Abriu um buraco no chão Imagina Aí eu falei assim Câncer? Tem certeza, doutora? Sim Eu trato você há oito anos Não tenho dúvida nenhuma Só que para começar o tratamento Você tem que fazer uma biópsia Aí eu saí dali Com o sentimento Que eu virei para Deus E falei Senhor Eu tenho um Deus que ouvi falar Uma grande amiga no trabalho Que nunca desistiu de falar de Deus para mim E eu fiz uma aliança com Deus Dentro da minha casa Na sala sozinha Se o Senhor me curar Oh, aleluia Aleluia Eu nunca mais saio da tua presença Oh, Glória Porque eu não sabia como enfrentar aquela dor Eu estava fraca E eu falei Senhor, o que eu preciso? Aí eu falei Senhor, o que? É para liberar o perdão É para tirar essa dor de dentro de mim Eu não quero morrer Eu tinha 32 anos Nossa, novinha Eu falei Senhor, eu não quero morrer Eu quero viver Eu sei que essa dor está me dilacerando Então, Senhor O que eu preciso fazer? Aí veio aquela Aquela coisa suave Libera o perdão Oh, Deus Aí eu levantei minha mão E falei Senhor Ele escolhe com quem ele quer ficar Eu não estou preocupada com o quanto eu gastei O quanto eu preciso ser restituda Eu não preciso me preocupar mais com isso Eu quero me preocupar com a minha vida Aleluia Mas hoje eu faço uma aliança contigo Mas hoje eu faço uma aliança contigo Se eu sou me curar Me livrar dessa enfermidade Eu nunca mais saio da tua presença Aleluia Glória a Deus E ali eu saí A biópsia foi marcada na semana seguinte Eu fui para a igreja Eu aceitei Jesus Aleluia Eu me batizei E fui fazer a biópsia Aleluia E assim, é muito interessante Porque quando você passa para o circo 4 Não tem como você não se emocionar Aí eu cheguei Naquela biópsia É uma coisa horrível Que você fica de cabeça para baixo A minha irmã me acompanhou O médico fez Para poder começar o tratamento Da quimioterapia Mas eu falei Toda vez que ele fazia aqui no TEP Eu falei Senhor, está no controle Eu não sei como o Senhor é Mas se eu ouvir falar Eu sei Aí eu comecei a orar Ali Aquela minha amiga que semeou na minha vida Como é importante E aí eu comecei Senhor, Senhor Tu és Deus que cumpre promessa Aí chegou Logo depois veio o exame E eu fiquei numa expectativa incrível Aí minha doutora me chama No consultório E diz Eu não sei o que aconteceu Oh, Deus Maravilhoso O exame deu negativo Mas estava O laboratório deu positivo Mas a biópsia Oh, Deus A biópsia deu negativo Ela falou assim Olha Vamos refazer Aí eu falei Deus Não O Senhor E curou Aleluia O Senhor me curou Aleluia E naquele momento Dali eu saí Tão maravilhada Porque eu falei assim O Senhor me deu chance de vida E eu olhei para o Senhor O meu sentimento De permanecer na Tua presença É gratidão Aí saí ali com sede Saí dali com sede Procurei uma igreja Tinha todo dia Mas a depressão Eu não estava curada Eu ia psicólogos Eu não conseguia resolver Minha depressão Aí eu ia para a igreja Não me desfazendo Dos psicólogos Cada um sabe Da sua necessidade Mas eu tinha um vazio Sim Aí eu comecei Para todos os eventos Fui para uma igreja Que tinha culto Todos os dias Todos os dias Eu estava no culto Você é do trabalho É todo dia Para o culto Em todos os eventos Eu estava no evento E eu falei assim Eu me cura dessa depressão Quando foi No final de janeiro Eu decidi Entrar na academia Ó Dezembro Lembra Lembro Venci um diagnóstico E janeiro Decidi entrar na academia Quando eu entrei na academia Você tem um teste De esforço Sim O homem me tirou Da Daquela Esteira Né Sim Seu coração Estava gelatina Você sai daqui E vai procurar um cardiologista Pelo amor de Deus Meu Deus Eu falei assim Em depressão ainda Meu Deus Passo pelo câncer Estou no processo Da cura depressão Porque não é fácil Não é fácil Ela te põe uma tristeza Que só quer cama Fica sozinho Verdade E aí ele diz Que eu estava Com problema no coração Meu Deus Isso eu morando no Rio Aí eu levantei Minhas mãos E falei Senhor O mesmo Deus Que me curou De um câncer O que é um coração Nas tuas mãos Meu coração é seu Meu corpo inteiro é seu Aleluia Levantei Eu fui andando sozinha Ninguém entendia chorando E levantei Minhas mãos No alto E o Senhor Falei assim Ainda há resíduo De perdão Que você tem que liberar Meu Deus Eu ainda estava Me vitimando Eu estava me colocando Como vítima Diante daquela situação Que eu estava passando Porque quando você Passa por uma situação Difícil E você se coloca Como vítima É uma arma Do diabo Para te prender Numa depressão E o Senhor Só podia completar A cura E fechar Toda a brecha Que eu fechasse Totalmente E liberasse o perdão E saísse Dessa situação De vítima Eu não sei Onde você está aí Como você está A sua situação Se teu quadro É um câncer Uma depressão Mas eu te digo Saia dessa situação De vítima Porque essa situação Ela vai Simplesmente Vazar a tua energia Ela vai te colocar Fraca Vai minar Tudo que tem fé Ou credibilidade Que você possa acreditar Ou a chance De Deus trabalhar Sobre a tua vida Então Foi isso que eu fiz Eu falei Você chega de sentir Pena de mim Está na hora De eu me colocar De pé Aleluia E o passado Eu tenho que colocar Para trás Deixar onde é o lugar dele E eu tenho que entender Que o Senhor Agora na minha vida É o meio E o fim Que eu espero Que é a minha salvação Não fui para o cardiologista E hoje eu estou com 57 anos Aqui Sentada Contando a minha história De cura De cura Perfeita Tive que fazer Alguns exames Voltar Alguns anos Mas eu estou aqui Para a honra E glória Desse Deus Tem poder Na minha vida Que lindo Maravilha Mas eu me posicionei Bete Eu decidi Meu corpo vai ser Do meu marido Aleluia O meu corpo vai ser Do meu esposo Aleluia Aí parecia Alguns rapazes Parecia alguém Parecia outro Aí eu falava assim Só depois de casada Isso Aí fugiam Sumiam Aleluia E aí o Senhor Falei assim O seu Está guardado Aleluia Eu ainda estou tratando Dele E preparando Mas enquanto eu cuido Dele Eu cuido de você Não posso dar um príncipe Que não é ainda Uma princesa E eu vou trabalhar Com você Mas eu continuava Guerreando Contra uma depressão Lembra? Lembra A única que não tinha Sido curada Eu ainda tinha um gigante Para derrubar Estava consumindo Não estava comendo Eu já estava Aos 45 quilos Eu tenho 55 quilos E aí eu fui Em um evento Em Águas de Lindóia Maravilhoso Meu Deus E ali eu fui Batizada no Espírito Santo Aleluia Com quatro meses De batizada Pelas águas Eu nem sabia O que era o Espírito Santo Aleluia E eu fechava Meu olho E aquele suor Descia Aquelas línguas Puxavam a minha boca E eu entendia Que aquelas línguas Eu estava falando E eu pensei Meu Deus Eu estou tendo incorporada Acho que algum demônio Entrou no meu corpo Eu não sabia Eu não sabia O que era ser batizada No Espírito Santo Lembra? Eu era muito novinha Tinha três meses Aí fui devagarinho Voltei E aquelas línguas Falando Me empurrando Me revelando Falando Eu cheio de vergonha Aí cheguei em casa Olhando para um lado Para o outro E ele mandando Eu ler Isaías 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 Glória a Deus Cheguei em casa Peguei o telefone Que era fixo ainda Aí falei com Que a minha pastora Que a minha dominação Que eu participava Tinha pastora Pastora Para segurar por mim Oh Glória Ela porque Estou manifestando Ele empurra a minha boca Fala um monte de língua E eu entendo tudo Que ele fala E ele está me abençoando Falando que eu vou viver Que eu não vou ir para a morte Oh Aleluia Aí ela começou a rir Começou a chorar Ela você foi batizada No Espírito Santo Oh Aleluia E eu como é que é isso Ela vem aqui Que eu vou te explicar Aleluia Precisava Porque eu estava fraca E olha Quando eu fui batida Te revestido de poder Acabou o vazio Acabou Glória a Deus Acabou a vítima Glória a Deus Acabou a pena de mim mesmo Jesus maravilhoso Jesus é lindo É lindo E como é Aí eu falei assim Como é que eu posso Negar o batismo Do Espírito Santo Sem eu saber Eu fui batizada E ainda por cima Deus me batizou Com o Espírito Santo E com a unção De revelação Oh Glória E eu tive que aprender Com essa pastora Aleluia E aí eu comecei Pra ficar A obra do Senhor A obra do Senhor Deus maravilhoso Mas o meu amor É maior E eu queria me casar Sim Eu queria me casar Porque Eu falava assim Meus pais estão idosos Eu cuidava dos meus pais Sempre honrei meus pais Glória a Deus Mas eu falava assim Senhor Eu tive um processo Muito difícil Com a mãe do meu ex-noivo Me traz uma sogra Maravilhosa Junto com o meu marido Só que eu te peço Glória a Deus Só que eu te peço Aí foram se passando os anos 14 anos depois Eu vim conhecer o meu marido Mas quantas vezes A minha carne falou Desiste É Quanta gente falou Será que você não está Escolhendo demais? E o Espírito falou assim Não é esse Será que você não está Sendo soberba? Aí eu falava assim Aí eu ia E quantas vezes À noite Na minha cama O diabo vinha me perturbar E falando assim Tu está ficando velha E tu não vai continuar Esperando no Senhor? Vou E continuei Confiando naquele Quem me corou Que seria o marido Se ele falou Que ia me trazer E foi passando os tempos Deus foi me moldando Deus foi me lapidando Deus foi amassando o vaso Deus foi tirando Aquela mulher independente Aquela mulher que não aceitava Ser submissa Aquela mulher que verdadeiramente Veio se humilhar Diante dos pés do Senhor E o Senhor me enchendo de alegria Me ensinando a passar pelos processos Glória a Deus E um dia meu marido Faz um contato comigo E meu marido era amigo Do meu irmão Parte de pai Há 20 anos Só que nesse processo Eu vi que eu passei A mesma maldição Que a minha mãe passou Minha mãe foi abandonada no altar Meu Deus Minha mãe foi Minha mãe Desculpa Minha mãe nem foi Minha mãe morava junto com o rapaz Não sei se ela ainda chegou a se oficializar Porque era muita coisa muito antiga Ele abandonou ela Meu pai era maravilhoso Foi quando ela conheceu meu pai Logo alguns meses Deu oito meses depois E eu vi que era uma história Que estava se repetindo Dentro da minha vida E isso o Senhor me revelou isso E eu falei assim Minha herança não faz parte Da parte genética Nem da parte da minha herança Vem do céu Sem nome de Jesus Toda maldição que veio sobre a vida da minha mãe Não aceito sobre a minha vida E aí conheci meu marido 14 anos depois Minha bênção Quando eu olhei Eu falei assim Ah Senhor é meu marido O Senhor vai confirmar Lembra que eu falei da minha sogra Aí a gente começou a ser amigos Meu marido é cristão de berço Se desviou e voltou pro Senhor E se posicionou Por isso que o Senhor disse Que estava tratando Lembra? Isso Por isso que eu estou contando Esses detalhes Deus estava tratando Arrumando a casa E aí Ficamos amigos O amor começou a crescer Mas antes de tudo acontecer Virar o relacionamento Conheci uma mulher de Deus Uma mulher de oração Que hoje Está nos braços do pai Aí conheci minha sogra Oh Deus Gente Eu me apaixonei Pela minha sogra Oh Aleluia E minha sogra se apaixonou Por mim Glória a Deus Eu tenho certeza O quanto aquela Como meus pais Me amavam Aquela mulher me amou Eu creio Quando é de Deus É Não tem dúvida Não Aí ela chegou pra mim E falou assim No telefone Eu tenho um versículo Pra te dar Aí eu falei assim Qual? Ela me dá o versículo Que eu mais amo De Cantares Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Aleluia Cantares dois Eu não sei falar tudo No meu decorado E ali Foi uma cumplicidade Que imprensa Eu vou fazer De noivado Casamento Vou fazer nove anos Glória a Deus Dez anos De casada Oito anos Glória a Deus Eu servi A minha sogra Meus pais se foram E ela falou Minha mãe se foi Minha mãe aos noventa Meu pai aos noventa e nove Viveram um casamento Muito feliz Glória a Deus Todos os problemas Meu pai foi abençoado Na vida da minha mãe No final aceitaram Jesus Aleluia E a minha sogra virou pra mim Mas eu vou ser sua mãe Aleluia Sempre eu compravam Uma lembrancinha Pra me dar no meu aniversário E aí Deus preparou De eu não trabalhar Aí eu falo pra você Deus me curou Aleluia No físico Deus me curou No emocional Deus me abençoou Com o meu lar Me deu um sacerdote Um homem que me aconselha Se tiver que me corrigir Ele me corrige Aleluia Ele não passa a mão Na minha cabeça É um homem de Deus É um referencial Na minha vida É aquele que realmente Veio somar É aquele que às vezes Me fala palavras Que é pra Pra me ajudar Que me coloca de pé Aleluia Mas que eu tive uma mãe Eu tive uma sogra Que faleceu em novembro Do ano passado Oh meu Deus Tá bem recente Fui pro hospital E foi cometida De um câncer E eu falei Deus Não aguento mais Vê-la sofrendo Porque você não pode Fazer nada Você se sente incapaz Mas se o tempo Dela acabou aqui Ela é tua serva É Deus Cura ela Cura E aí A gente ia pro hospital Voltando pro hospital E ela me olhava E aí chegou um momento Né Que Eu ia ficar De sexta pra sábado E meu marido De sábado pra domingo Só que eu não dormi Vim pra casa Meu marido entrou lá E eu saí Era 24 horas Porque eu tava com Dando já alguma coisa De covid Em novembro Lembra? No Alcídio de Carneiro Fiquei em casa E não dormi Eu sou engraçada Porque eu fico de joelho Com a cara totalmente no chão Né E aí E às vezes eu fico em cima Da minha cama Porque eu tô medo de aranha Aqui em Petrópolis Tem muita aranha E aí eu comecei a pedir Senhor Será que minha oração Não tá subindo? Será que eu tô errando? Me perdoa se eu tô errando Em algum lugar Eu tô errando De falar que eu não tô Suportando ver o sofrimento De uma mulher Na cama De ver o sofrimento De uma mulher Que sempre te serviu Foi líder De grupo de oração Que me honrou Que me amou Eu não queria morrer Porque eu não queria cuidar dela Eu queria ver ela curada E feliz Mas se ela não tava feliz E curada Se o senhor não tem esses planos Cole É Quando foi de madrugada Quatro e meia da manhã Meu marido liga Deus levou a minha mãe Aleluia Deus recolheu a minha mãe E eu me alegri Sinto saudade Mas ela guardou O bom combate Glória a Deus Ela serviu o senhor Ela serviu o senhor E ela me deu a alegria De dizer Muito obrigada Senhor Eu tive uma sogra Aleluia Que me amou Deus é fiel Aí toda vez que eu olho Que eu olho pro meu marido Eu digo assim Eu tenho que cuidar dele Porque minha fala Eu confiava em mim Aí eu tinha uma frase Que ela falou pra mim Porque depois Ela não ficou mais lúcida Ela falou uma coisa Tão linda Ela passou a mão no meu cabelo Ela tinha mania de passar Você amou no meu rosto Ela Eu te amo tanto Aleluia Porque você restituiu E restaurou A vida sentimental do meu filho Aleluia Se colocou ele como Vaso de honra Aleluia E eu falei Se eu não Foi o senhor É Para a honra e glória O canal de Deus E a última vez que eu falei com ela Ali eu cantava louvoros Que lindo Que história linda E trazendo esse testemunho todo aqui Eu sei que é resumido Até porque a produção Já está avisando O tempo acabou Mas eu não ia te cortar Deixando que você finalizasse Deus sempre me trouxe uma palavra Eu não queria deixar aqui Mas Que você possa meditar Se você nunca abriu uma bíblia Você possa acionar no seu Google Sobre a vida de uma mulher Porque Deus falou muito pra mim Sobre Raabe Sim Ela foi desprezada Ela foi uma prostituta Colocada em cima de um muro Mas Um dia eu fiz uma aliança com Deus E ele honrou essa aliança na minha vida E Raabe fez uma aliança com Deus E Deus honrou a vida de Raabe É, aleluia Sabe, Deus Porque ela tinha um coração pela família Ela falou assim Ela podia dizer Aquela família que me desprezou Me deixou aqui no muro Aquela família que nunca mais me procurou Porque eu deito com vários homens Não, ela falou assim Salva eu minha casa Aleluia Salva toda a minha família Aleluia Ele, então Se todos estiverem aqui debaixo do teto Eu cumpro a minha aliança de salvar Mas quem não estiver debaixo do teu teto Da tua casa Aí eu me isento mais desse compromisso Pois toda a família dela Deus já tinha trabalhado tanto no coração Que nenhum deles resistiu Porque eles podiam chamar ela de louca Podiam entregar ela para os líderes dentro de Jacó De Jericó Mas não entregaram Eles foram para dentro da casa Você parou para pensar que eles poderiam entregar ela Aquela mulher louca Quer que eu vá para lá dizendo que os homens vão nos salvar O povo estava morrendo Porque já tinha uma sentença Ia acabar a Jericó Mas toda a família dela foi salva Deus se agradou tanto Que ela não pensou só nela Mas pensou na parentela dela Porque era o povo dela Era a vida Era a alma Que Deus a honrou tanto Que hoje ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo Deus podia falar assim Rabi, cumpri Salvei sua família Siga em paz Mas não Ela se converteu Fez parte do povo de Israel Se casou E faz parte da história Se você quer conhecer um pouco mais Vai em Mateus Sobre a genealogia de Jesus Assim como Rabi foi Ruth Fazem parte da história de Jesus Eu quero te agradecer E quero te dizer Que hoje o teu remédio É a tua fidelidade Eu falei para Deus Que meu marido ia conhecer meu corpo Depois que eu me casasse Levamos dois anos para se casar Só fomos manter relação Quando nos casamos Aleluia Glória a Deus Porque eu não queria ser um crente Em cima do muro Eu tomei uma decisão Glória a Deus Que eu tinha que deixar Que Jesus Não sou perfeita Mas que Jesus Fosse honrado Através da minha vida E não desonrado Glória a Deus A depressão A depressão Ela também Muitas vezes Ela vem gerada De uma procrastinação E você fica aí paralisado É Jesus Mas o Senhor Ele tem um chamado Para a tua vida Não é à toa que você está aí Parado Nos ouvindo Para salvar E sabe por quê? Porque você é um atalaia Sobre a tua família Sobre os teus filhos Porque Deus diz Que tem uma herança Que é bendita Até a quarta geração Então se levanta Põe essa depressão de lado Se coloca de pé Porque há pessoas Que dependem de você de pé Porque Deus vai te capacitar Seja como Raabe Assim como um dia Ela buscou a família dela Não liga Para as palavras Que você escutou Olha com amor Porque vai sair Você entrar no reino de Deus Porque família Nós não escolhemos Família É o Senhor Que nos dá Então toma a tua família Que Deus te deu Te coloca de pé E recebe essa benção hoje Sobre a tua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Que benção Irmã Muito obrigada E a gente sabe Que é tudo por ele Para ele Mas nosso tempo já acabou Eu quero agradecer Eu tenho a vontade De ficar aqui O dia inteiro E desejar Um feliz dia das mulheres Amém De mulheres virtuosas Cheio do perfume de Jesus Amém Glória a Deus Bem Nós terminamos aqui Se o Senhor permitir Voltamos na próxima sexta-feira Até lá Eu cumpro na tua vida O Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã Depois do Correio da Manhã